E aí, você sabe dar a sua opinião em inglês? Ah, isso é muito fácil, é claro que eu sei, né, teacher? É só falar em my opinion. A questão é que a expressão em my opinion mostra um nível muito básico de inglês, principalmente quando usado por falantes não nativos da língua. Eu tenho quase certeza que a expressão em my opinion foi talvez a primeira expressão que você aprendeu para de fato dar a sua opinião. Então hoje eu vou te ensinar uma expressão para você usar no lugar de em my opinion e causar uma ótima primeira impressão. Essa dica é principalmente para você que está prestes a fazer uma prova de inglês, uma entrevista em inglês, qualquer cenário onde o seu inglês vai estar sendo aí observado, avaliado por um examinador ou talvez por um entrevistador. Ao invés de falar em my opinion, você pode usar a expressão from my standpoint, from my standpoint, do meu ponto de vista. Antes de responder a pergunta do seu avaliador, use a expressão from my standpoint. Eu tenho certeza que isso vai melhorar as suas chances aí de um resultado positivo, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica and I'll see you next time. Bye bye! Música Música